Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Cruz, diretor de tecnologia e inovação aqui da Sigma. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero apresentar para você a Videofront. A Videofront é uma empresa de tecnologia e inovação audiovisual que atua na área de armazenamento, distribuição e gestão de vídeos. E o que faz a Videofront assim na prática? Vamos lá, todo vídeo que você grava, todo vídeo que você armazena, você tem que distribuir para a sua audiência, seja no seu site, seja na plataforma que for melhor para você. É justamente aí que entra a Videofront. E a Videofront atua no armazenamento, com toda a segurança, com todos os padrões que devem ser seguidos e todas as boas práticas e também na distribuição. O que é distribuição? Quando o cara acessa o seu site e quer assistir o seu vídeo. E uma coisa muito interessante a respeito do trabalho da Videofront é que ela não trabalha com valores em dólar. Não existe a dolarização. Hoje a gente vive muito preocupado com isso, né? A gente não sabe quanto vai ser o dólar amanhã. Olha, essa é uma parceria muito importante, porque nós sabemos de toda a dificuldade que existe para armazenar, para fazer a gestão desses vídeos e também a distribuição. E aí, ficou com dúvida? Quer saber um pouco mais sobre a Videofront? Entre em contato com a gente, clica aqui embaixo e vamos falar um pouco mais sobre como a Videofront pode ajudar você a resolver os seus problemas de armazenamento, distribuição e também gestão dos seus vídeos.